Já de volta do nosso comercial, então eu vou falar um pouquinho a respeito desses meninos. Vamos falar do professor Marcos Coutro, o Marcão. Ele é professor de educação física, trabalha no Colégio Alfa há 32 anos, gente, olha só, é uma vida, né? Trabalha na Esmel há 32 anos, depois a gente vai perguntando tudo para ele. Ele é aposentado na escola pelo Colégio Abuticabeira, fundador da AFSUL, primeiro técnico do masculino, campeão paranaense em 2003, você viu já que o homem já é famoso, já faz tempo, né? Já faz anos. Primeiro técnico futsal feminino em 2021, proprietário e técnico da escola de futsal Marcão, 28 anos, com mais de 15 atletas no futebol profissional. O filho Felipe Coutro, acadêmico de educação física, não podia ser diferente, né? Ele, então, é acadêmico de educação física e trabalha na escola de futsal Marcão há um ano. Jogou no Atlético Paranaense e jogou no Ponte Preta. Dois times profissionais, dois times famosos, dois times que já existem há muito tempo. Então, você que é do Atlético Paranaense e você que é do Ponte Preta, fica aí, então. Ele vai falar um pouquinho quando ele jogou nos times. Será que ele saiu por motivo de idade? Acho que não, porque ele tem uma carinha de 25, né? E se tiver? Mas, enfim, vamos conversar com ele, então. Vamos começar aí, começar com o Marcos, então. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tamires. Boa noite a todos que estão em casa nos prestigiando e agradecer o convite e dizer que o seu programa, como diz na área esportiva, é show de bola. Bom, gostei. Bom mesmo. Marcos, você já está há tanto tempo assim no esporte, sempre ligado ao esporte? Isto. A minha vida inteira foi... a referência foi o esporte, né? Então, desde o início, em 80, 81, 82, já era atleta de futsal de Umarama, aí surgiu a vontade de participar, de mais eventos, ser um profissional na área, foi onde eu dei sequência na educação física, né? Me formando, fazendo pós, e me tornei um profissional e optei pela área do futsal. Interessante, então, você jogava para o futsal de Umarama. Joguei, já fui atleta... Já fui atleta. Por 20 anos da seleção de Umarama. A seleção de Umarama. Isso. Depois, após, eu fui técnico, né? Na época, a cara era boa? É. Famosa? É boa até hoje, né? Hoje, nós temos a... Na verdade, eu já saí de casa muitas vezes para ir para o ginásio assistir. Eu gosto. Hoje, nós temos a Fissu, né? Que é um time profissional que disputa a Liga, disputa o Campeonato Paranaense e outras competições. Mas o Umarama sempre teve um bom incentivo, o Umarama sempre teve bons atletas e está hoje no auge aí no futsal brasileiro. Você sabe que horas que eu sofro bastante quando o futsal de Umarama joga é com o Cascavel, sabia? Eu vim de lá. Sem contar também, sem contar também, Cascavel é o maior clássico do Paraná, o Umarama e Cascavel, né? Pela rivalidade, né? E por quê? São equipes boas, equipes próximas, né? Cidades próximas, né? E grandes investimentos e disputa muitos títulos, né? E equipes boas assim mesmo. É igual Palmeiras e Corinthians. Em São Paulo, a rivalidade, aqui no Paraná, é o Umarama e Cascavel, sua cidade. É Brasil e Argentina? Exato, mais ou menos. Se torna até divertido, né? Desde que não dá briga, que não aconteça nada de grave, né? Mas um pouquinho de rivalidade, acho que ali no esporte também faz bem, né? Tipo uma concorrência? Concorrência, mas é isso. Vamos lá, vamos continuar então. Você trabalha no Colégio Alfa há 32 anos, Marcão? Trabalha até hoje? Isso, trabalho até hoje com o pessoal do Colégio Alfa. Agora nós temos a Unia Alfa também, que é a faculdade da rede. Estou há 32 anos lá e parece que foi ontem, né? Chegou e ficou. Cheguei, fiquei e estou lá até hoje. 32 lá. Também trabalho na Esmel, né? Como você disse, que é a Secretaria Municipal de Esportes e Lazeira, que é a Prefeitura, que é o ginásio de esportes. Eu trabalho com as categorias de base, sou técnico da seleção sub-17, né? Do feminino. Aham. E onde disputamos os jogos, jogos da juventude, paranaense, jogos escolares, todas as competições que envolvam o futsal. Agora no Alfa, você começou como professor de educação física dos alunos. Isso. E é isso até hoje? Isso, comecei como professor de educação física e permaneço como professor de educação física ainda. Nossa, gente, olha que bonito. E você é professor de educação física do Alfa dia todo? De manhã à tarde ou só tem um período? Só no ensino fundamental. No período da manhã, ali em frente ao fórum, né? Tem algumas sedes. Sim, sim. E eu quero deixar registrado aqui a equipe Alfa, né? O Carlos, o Jair, o Marcos, a competência desses profissionais, a competência desses empresários. Eu acredito que 95% de eu estar no Alfa hoje é pela forma que eles trabalham, que eles enxergam o colaborador, né? Que eles não analisam, eles não... Não é um funcionário, é um colaborador, é um parceiro deles, né? Amigo. Amigo. São grandes empreendedores, grandes amigos e preparados para a educação. Isso que faz a diferença. E tanto que você está aí há 32 anos no Alfa. Isso, não sei como estão me aguentando, mas estão lá ainda. Às vezes a gente fala isso, né? Não sei como é que eles me aguentam. É, mas é muito bom trabalhar lá. Você aguenta porque é um bom profissional. Isso, o carinho, o respeito que eu tenho por eles, eles têm também por todos os parceiros, né? Por nós também. Muito bom trabalhar lá. Ótimo. Agora você se aposentou. Isso, eu me aposentei 20 horas do Estado, né? Então, eu finalizei esse tempo todo na rede estadual pelo Colégio Parque Jabuticabeiras. Eu fiquei 26 anos. Como professor de cação física. Como professor no bairro da Jabuticabeira. Sempre foi só professor de cação física. Fui diretor sete anos da escola e depois fui... Na realidade, fui professor, depois diretor sete anos. Por isso que foi mais fácil aposentar por ali, então? É, eu sempre gostei da Jabuticabeira porque ele é um bairro único, né? Onde você entra no trevo ali e você encontra todas as famílias ali. Não é o local que vem meninos, alunos de cada bairro. Então, todo projeto é feito ali no bairro mesmo. E o pessoal da Jabuticabeira é um pessoal muito humilde, né? É um pessoal que reconhece, que valoriza... O desejo de aprender. O desejo, a vontade. De ser alguém. Exato. E é um bairro que cresceu demais. Há 28 anos a Jabuticabeira era um bairro, hoje é totalmente outro, né? Então, muitas famílias boas, muitas famílias boas, grandes investimentos são feitos lá, né? Então, para eles, eles merecem coisas boas também. Com certeza. Ficou a saudade. Ficou. Agora eu retornei lá. Sério? Os quatro meses com um projeto de futsal para as meninas, terça e quinta-feira, você está convidado, terça e quinta-feira, nove horas da manhã, no ginásio da Jabuticabeira, gratuito. Aguardo você, menina de 12, 13, 14 anos, para fazer futsal conosco lá. Mas que more ali no bairro. Não precisa. Não precisa. Pode morar no 1º de maio. Não precisa ser aluno também. É um projeto social. Que bonito. E pode, as meninas do 1º de maio, aqui da Redondeza, da Jabuticabeira mesmo, meu convite está feito. Eu sou o professor e o técnico de vocês lá. Olha só que bacana, meninas. Aproveite mesmo. Isso é muito bom, né? Você é fundador da AFSUL. Isto. Em 2002... Isso que eu te pergunto, já faz um bocado de tempo, né? Em 2002, eu era atleta da AFSUL, né? E resolvi parar com o futsal deste nível. Então, como eu era técnico, eu falei, vou montar uma associação para que as crianças usufruíssem desta associação. Aí eu montei a AFSUL. Depois, o Nilda Pratik e outros empresários de Humorama solicitaram o nome para que pudéssemos entrar nas competições oficiais, como o Campeonato Paranaense, depois, posteriormente, a Liga. E deu certo. E deu certo. Permaneci na AFSUL. Permaneci até hoje, na realidade, porque ano passado eu estava com o time feminino. Então, desde 2002, que foi montada a AFSUL, eu fui um dos fundadores e técnico, o primeiro técnico que esteve presente lá no Campeonato Paranaense. Vai ter que se desdobrar, às vezes, né, Marcão? Bastante. Mas é aquela história, né, Tamires? Quando é por amor, a gente não vê o tempo passar, né? Então, desde 2003 que o tempo voou, né? Então, valeu a pena e está valendo a pena ainda. É, quando é por amor, a gente não coloca obstáculos, né? A gente dá o jeito, né? De forma alguma. Sempre. E você foi o primeiro técnico do masculino. Eu fui o primeiro técnico do masculino, o primeiro técnico que foi campeão também paranaense em o Moarama, né? E agora, com um novo projeto nosso, com o feminino, as meninas queriam disputar o Campeonato Paranaense. Fui convidado também, juntamente com o Vitinho, né? Que estava naquele acidente da FSU, né? Eu era o técnico, o Vitinho era o auxiliar técnico. Aí, dia 8 de julho aconteceu o acidente, ele nos deixou. E acabei ficando sozinho. Depois entrou o Henrique, né? Para me auxiliar. Mas um grande idealizador, eu fui o técnico, mas um grande idealizador do projeto foi a Roberta, né? Que trabalha na guarda municipal, e o falecido Vitinho. Foram os dois que alavancaram esse projeto. Eu fui apenas técnico convidado e aceitei o desafio. Colocaram o projeto no papel e vocês... E o Guilherme Parro também, né? O Guilherme Parro também, o Luan também esteve presente, o Luiz foi o terapeuta, né? São muitos da comissão técnica, mas quem alavancou mesmo o projeto foi a Roberta e o Vitinho. Com apoio do Nil, com apoio do Jefinho, com apoio do Ednei, né? Mas sempre tem que ter um ou dois para alavancar o projeto. Eu fui convidado como técnico, aceitei o desafio, ficamos em quarto lugar no Paranaense. Colocaram o projeto no papel e vocês executaram. Isso. E deu certo. Deu certo, muito certo. Vamos lá. Eu vou te fazer mais uma pergunta e depois nós vamos para o comercial. Você foi o primeiro técnico também feminino em 2021, que é bem recente, então. Isso foi. O projeto foi ano passado, né? Esse projeto que a Roberta, que o Vitinho, o Ednei, o Jefinho, o Nil, como você disse, se colocou no papel e eu fui como técnico e deu certo também. Inclusive, esse ano, as meninas estão disputando o Campeonato Paranaense, estão na tabela, estão em cima também na tabela. Meninas, muitas meninas de humorama, meninas queridas também. Sinto muita falta delas, porque esse ano eu não estou com elas devido a outros compromissos profissionais, mas estão em boas mãos, né? Estão na mão do Guilherme Parro, estão na mão também do Henrique, estão professores também com uma competência muito grande. Agora, vamos conversar um pouquinho com o Felipe, então. O Felipe, ele está no mesmo caminho do pai, né? Pelo jeito. E pelo jeito também ele gosta, porque quem já foi jogador de futebol, como ele jogou no Atlético Paranaense e também na Ponte Preta, que são dois times grandes, profissionais, é impossível ele não pegar alguma coisa a respeito aí do esporte. Tudo bem contigo, Felipe? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? A gente veio falando no caminho, né? Sobre o seu programa, que a gente sempre assiste, a gente não imaginava que estaria aqui, né? Mas muito legal o convite. E você começou falando aí de mim sobre seguir os passos do meu pai e eu fui atleta dele, né? Isso aí tem que ser falado também. Eu fui meu primeiro professor, vamos dizer assim. Você foi aluno do pai. Eu fui aluno do meu pai. E o pessoal acha que ele pegava leve, só que é pelo contrário. Ele pegava mais pesado porque eu era filho, né? Acho um pouco pior, né? E aí, então sempre desde pequenininho eu fui pegando o gosto, a gente, a escolinha tem 28 anos, eu tenho 28 anos. Então, eu nasci dentro da escolinha de futsal, né? Você tá com 28 anos. Tô com 28 anos. Faço aniversário agora terça-feira, 29. Agora, se você está com 28 anos, você jogou no Atlético Paranaense, Ponte Preta, você saiu cedo, então? Você começou e saiu? Eu saí bem cedo de casa. Nosso time 93, 94, né? Que foi uma safra muito boa aqui em Moarama. Vários jogadores, por sinal, viraram profissionais, né? E nós disputávamos muito Paranaense, campeonatos fora de Moarama. E dentro de um deles que foi em Curitiba, eu recebi o convite para jogar futsal no Coxa. No Coritiba, no rival do Atlético, no caso. E aí eu fiquei alguns meses, vamos dizer assim, no Coxa, jogando futsal. E o Atlético fez o convite e eu fui para o Atlético Paranaense. Só que a transição do Atlético Paranaense e do Coxa... O Coritiba ainda eu vinha bastante para o Moarama. Eu tinha 11 anos, né? E o Atlético me fez morar lá, tinha que morar lá. E aí eu cheguei para a minha mãe e falei, mãe, tem duas opções. Ou você deixa e vamos tranquilo, ou eu vou sair de casa e vou. Não tem outra. Porque sempre teve no sangue o futsal, o futebol. E eu fiquei muito tempo no Atlético. Fiquei nove anos no Atlético Paranaense. Depois fui para a Ponte Preta, fiquei mais dois anos, quase três anos na Ponte Preta. E com 23 para 24 anos eu retornei para o Moarama. Foi um jogador profissional, então? Cheguei a jogar no profissional, tanto no Atlético quanto na Ponte Preta. Eu fiz toda a minha categoria de base no Atlético Paranaense. E aí eu cheguei no profissional, depois eu fui para a Ponte Preta também e lá no profissional. Você é acadêmico? Isso. Você estuda onde? Eu faço, na verdade, a distância, a educação física, porque, na verdade, já sou formado. Eu sou formado em administração, que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque eu também tenho outro emprego. Eu trabalho com outra coisa também, que eu trabalho numa corretora de seguros, na Via Prime Corretora de Seguros. Ah, já ouvi falar. Muito boa. Isso. E aí, como a gente tem esse sangue aí, a gente começa a vivenciar. E aí, uma vez, meu pai me fez o convite. E aí ele falou, ele falou, você precisa, pelo menos, estar envolvido e tudo mais. Fez o convite. Vamos lá, começa a ajudar a gente lá. Aí, para dar o treino e tal. E aí eu fui pegando o gosto, principalmente pelas categorias menores, né? Que são os mais novinhos. A gente falou aqui, nossa escolinha hoje, nós temos alunos de 3 até 16, 17 anos, né? Então, assim, a categoria de 3, 4, 5, eu peguei muito amor por eles. E aí eu falei, cara... Imagina, é eu que ia gostar. Aí eu tive que começar a dividir um pouco sobre, né? Eu tenho meu emprego ali, eu brinco com o meu pai, né? Que é meu emprego no horário comercial, né? Que é até as 18. Eu já vou para a escolinha, que daí nosso treinamento começa às 18 horas até às 20, 20, 30, né? E aí eu dou continuidade lá. Então, assim, eu não sei se eu vou seguir os passos deles no assunto de dar aula e tal, que isso aí é dom, né? Eu acho que dar aula é dom. E eu não sei se eu tenho esse dom de aula, de... Ficaria mais no futsal, então. Ficaria mais no futsal, exatamente. Ficar numa sala de aula não é contigo. Eu acho que não. E eu também acho que não ia dar muito certo. Eu acho que não. Então, o meu foco hoje é... Vamos dizer assim, eu gosto da parte do futsal. Eu gosto da parte da quadra, de dar o treino. Hoje também eu dou treino para atlética de medicina, né? Que tem a parte do esporte. Então, assim, eu prefiro mais essa parte. Eu acho que o negócio da aula, do tudo aqui, eu deixei com ele, que ele manja muito mais. Eu não... Acho que não é a minha área ali, né? Mas o treino, eu sou completamente apaixonado. Olha que gostoso, gente. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais o que que eu vou te perguntar. Bom, você falou que saiu de casa. Você morou sozinho. Morei sozinho, muito tempo. O que que é morar sozinho, homem? Olha, morar sozinho... Você respondeu a pergunta, é virar homem, né? Morar sozinho. Porque a gente tem que criar uma maturidade muito grande, né? Eu fui embora muito cedo de casa, com 11 anos. Até os meus 15, 16 anos, eu morava sempre no centro de treinamento do Atlético, né? Que eles não deixam a gente morar sozinho, muito novo, né? Ali tinha tudo. Roupa lavada, passada, comida... Tinha comida, tinha roupa lavada, tinha camareira... Cama, mesa e banho. Tudo. Tudo que você imaginar. Era um hotel. Aí, a partir dos 16, eles começaram... Ó, você já está grande. Vai para um apartamento, um negócio diferente. Aí foi onde eu tive que aprender, né? Tipo assim, se vire homem. Agora você vai morar sozinho. Agora tem que ter responsabilidade mesmo. Até no bastidor, a gente estava conversando sobre cozinhar e tudo mais, né? Você vai aprendendo o básico e tudo e vai crescendo. Só que, assim, é uma experiência muito boa. Muito boa. Tinha muitas responsabilidades dentro do clube, né? Porque hoje você está num clube grande e é muita responsabilidade. O clube... Ele exige bastante? Ele exige demais. Ele exige demais. Então, assim, você não... Eu falava para o meu pai na época, né? Ah, mas tal coisa. Eu falava para o pai, não tenho tempo. Tipo assim, é muita coisa. A gente está sempre envolvido, sempre viajando, sempre em hotel. Isso que você cansou? Olha, cansar... Não sei se eu cheguei a cansar. Na época, quando você está ali na batida, você cansa. Era bom tirar umas férias e tudo mais. Mas, assim, é uma rotina bem estressante. Que te prende bastante. Prende bastante. Porque você acaba jogando de domingo, aí você tem uma folguinha segunda-feira, terça você já volta, quarta viaja e aí muito hotel. Hotel do Brasil inteiro. Eu acho que eu conheço de caba rápido, tanto que a gente fica em hotel. Porque é bem estressante. Mas, assim, é gratificante, né? A gente dentro de um clube grande, jogando, participando de campeonato grande. É muito legal. Deu para ganhar dinheiro? Deu. Deu para ganhar um dinheirinho legal. Deu para fazer um pezinho de meio? Ah, deu. Deu para a gente ir. Igual eu brinco com o meu pai, né? Algumas coisas que eu conquistei hoje que eu tenho, assim, muito se vale do futebol, né? Com certeza. Que eu consegui fazer alguma coisinha. E dá continuidade agora, né? Agora continuidade e agora do outro lado, né? Não correndo, né? Mandando os outros correm, eu falo. Eu falo para o molecado, né? Verdade. A tua vantagem, Felipe, é que você, que teu pai tem a escola, né? Tem uma escola. Sim. Então, você já faz parte da escola do Marcão. Exatamente. Que é conhecido, o prof é conhecido como Marcão. Exatamente. É Marcão mesmo, porque ele deve ter uns dois metros de altura, assim. Para mim, se eu for entrevistar ele de pé, eu tenho que subir no banquinho. Você que tem quanto de altura? Um e noventa? Um e oitenta e três. Um e oitenta e três, não é tanto. Eu tenho e sessenta, está tudo certo. Você falou sobre ter a escolinha, a família, né? Eu sempre tenho vários amigos que os pais têm empresa, são empresários, né? E sempre eles dando segmento. E quando eu estava jogando futebol, eu nunca imaginei, né? Que eu ia voltar um dia e dar segmento na escolinha, né? E aí, hoje em dia, eu me vejo, assim, na escolinha, mas é muito bacana. Até o fato da gente trabalhar em família também, que parece que é mil maravilhas, mas tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Claro que tem. Mas, na maioria das vezes, é bom, porque a gente conversa bastante, a gente troca muito ideia, principalmente eu, e para mim, né? Porque eu estou aprendendo agora, né? E é muito legal. Tem minha mãe também, que trabalha na escolinha, que ela é parte financeira, parte, vamos dizer assim, ela é o mão na massa lá. Ela monta tudo e a gente... Então, é a família toda envolvida? É a família toda. A única que não trabalha na escolinha é minha irmã, porque minha irmã, ela é estudante de medicina veterinária e ela não é muito para o lado do esporte, assim, mas... Mas é uma profissão que eu adoro também, viu? Ela é apaixonada e só ela, do resto da nossa família, nós três, nós trabalhamos juntos. Tudo envolvido no futsal. Tudo envolvido. É que, na verdade, você vai dar uma continuação tudo aquilo, né? Porque amanhã ou depois vai que o teu pai se aposenta. Que eu acho mais difícil. Eu sempre falo que quem trabalha no esporte, lida com esporte, você pode estar com oitenta e cinco, noventa, mas se você estiver bem e lúcido, você continua no esporte, né? Sempre aprendendo e ensinando, porque eu sempre falo que o aprendizado é infinito, né? Não é verdade, Marcão? A gente sempre está aprendendo. E, às vezes, você aprende até com os pequenininhos. Alguma coisinha acontece ali que você acaba aprendendo, né? Não, você aprende todos os dias, independente da idade, dos três aos dezessete. Você aprende todos os dias. Você aprende a ter paciência. Você aprende a enxergar, muitas vezes, o que a criança não está tendo em casa. Às vezes, a criança não quer nem fazer futsal. A criança não quer fazer futsal. Ela está ali porque, de repente, ela tem uma atenção maior do que ela tem em casa. Então, ela procura em outros lugares o que ela, às vezes, não tem em casa. Então, você faz esse atendimento. Atenção, amor, carinho. É, como eu disse lá, eu falava lá na escola, na Jabuticabeira. Eu falo no Alfa, né? Muitas vezes, o aluno não está precisando tanto daquele conteúdo. Porque conteúdo, se você for pesquisar, se você entrar no Google, se você pegar um professor particular, você resolve. Às vezes, essa criança está precisando de atenção. Ela está precisando de afeto. Ela está precisando de carinho. Ela está precisando falar alguma coisa. Isso daí, às vezes, é mais importante que muito conteúdo. Não que o conteúdo não seja... Concordo com você. Não que o conteúdo não seja importante. O conteúdo é um complemento de um todo. Mas, às vezes, não é o... Não é o três vezes três que a criança tem que aprender. Mas como ela vai se comportar. A pessoa que está ensinando. O que ela tem em casa. O que ela recebe em casa. Como essa pessoa vai se comportar se ela não souber quanto é três vezes três. Então, às vezes, é olhar um pouquinho acima de conteúdos, de ensinamentos, das matérias. Olhar a criança como um todo. Não só uma criança, mas a pessoa, o adulto como um todo. Verdade. Você não é vovô, não, né? Não, ainda mais. Espero que demore um pouquinho ainda, mas ainda não. Ainda não. Você é o mais velho, Felipe? Eu sou. É? Eu sou o mais velho. É? Tenho a minha irmã, ela tem 22. Você está namorando, não? Eu não. Eu estou solteira. Minha irmã está namorando faz um tempinho já. Então, tem que vir de lá. Eu acho que ali vai sair. Lá vai sair primeiro. Casamento, vai sair tudo primeiro ali. Que nem meu irmão. Meu irmão, olha, sério. A paixão dele, se ele pudesse ser avô. Nossa. Mas, gente, olha, sério. A primeira vez que eu trago alguém para o estúdio para falar sobre futsal, o esporte. E eu adorei. Gostei muito mesmo. Eu acho que é um sinal que a gente deve trazer mais pessoas para falar um pouquinho de esporte. Que esporte é saúde, esporte é vida. Eu gosto muito do esporte. Então, chegou o final do nosso bate-papo, gente. Olha como passou rapidinho. Eu estava adorando isso. Eu podia durar mais um dobro do tempo, né? Felipe, já que você está aí com o microfone, muito obrigada por você ter vindo. Eu fiquei, olha, sério mesmo. Me apaixonei por esse momento. Muito gostoso. Obrigado, Tamir. Assim, nós que agradecemos, né? Você, principalmente em nome da escolinha, né? E fica o convite a todas as famílias que quiserem colocar o seu filho lá. A gente fala na família Marcão, né? Na família Marcão. Entre em contato com a gente no Instagram, no WhatsApp. Quer deixar o enderecinho do Instagram lá? É escola de futsal Marcão. Se você quiser achar lá, é arroba futsal Marcão. Pode achar lá, chama a gente lá no Instagram. A gente já passa o horário. Faz uma aulinha experimental lá com a gente. Ótimo. E está convidado lá. Todo mundo lá é muito bem-vindo. E obrigado pelo convite novamente. Foi muito legal também. Eu também gostei. E com certeza, o esporte, o esporte alegra, né? O esporte, ele é muito importante na nossa vida. Então, quando puder falar de esporte, eu apoio. Então tá. Quando você fala de esporte, nós vamos trazer o Filipe para cá, né? Ele ou o Marcão. Marcão, muito obrigada. Como é o nome da sua esposa? Silvia. Silvia, um grande abraço para você. Que Deus te abençoe grandemente. E parabéns por você estar tão envolvida também, tanto com o Filipe, com o Marcão, a filha, o nome dela? Mariana. A Mariana. E a família trabalhando para uma outra família sempre, né? Por isso que dá tão certo. Trabalhar com amor e com carinho e atenção, geralmente dá tudo certo. E obrigada por ter vindo. Nós que agradecemos. Só para deixar registrado aqui, novamente foi o primeiro programa seu com área esportiva, né? Como eu sou sempre o primeiro a fazer as coisas, então tinha que ser eu mesmo aqui, né? Com você. Eu agradeço, Tamiris. Deu muito certo. Deus te abençoe. O seu programa, você é uma pessoa muito espetacular. Obrigada. Muito inteligente. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, o seu programa, tudo na sua vida e muito obrigado por esse espaço. Amém. E a de vocês também. Amém. Obrigado. Gente, eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha com a culinária bem gostosa, como sempre. Sempre nós trabalhamos, mas sempre encerramos com uma comidinha gostosa para vocês. Eu vou para o comercial e volto lá.